A estabilidade financeira e econômica do Brasil O Brasil tem chamado cada vez mais a atenção A TMS, empresa internacional especializada na estruturação e planejamento de fundos offshore Trouxe para o Brasil alguns especialistas dos principais centros de investimento do mundo Eu vou conversar com alguns deles para saber o que tem atraído tantos investidores e empresas aqui para o Brasil O fundador da TMS nas Ilhas Caimã, Don Seymour, apresenta as tendências do mercado de fundos O contrato, eu vou falar rapidamente disso Francine Balbina é diretora da TMS Management Brasil Onde comanda a prestação de serviços a clientes brasileiros e latino-americanos em toda a linha de produtos O evento surgiu da demanda dos gestores brasileiros por informação Porque a informação sobre o mercado de fundos offshore, mercado fora do Brasil, é pouca O Brasil hoje tem, e são dados da Ambima, mais de 10 mil fundos locais E só 93 fundos domiciliados fora do Brasil O mercado em expansão é enorme e o Brasil é muito novo Então falta muita informação em relação a como estruturar Que tipo de investidor tem interesse em investir no Brasil Que tipo de investidor brasileiro tem interesse em investir fora do Brasil São as principais vantagens e diferenças de se aplicar e de se investir aqui dentro do Brasil e nesses fundos no exterior? Bom, a principal vantagem que eu vejo é a flexibilidade Então o fundo fora do Brasil não tem tanta regulamentação Como o fundo brasileiro, com a CVM, com o Banco Central Então existe mais flexibilidade de investimentos E também o fato da diversificação Então o que a gente fala muito é disso É do gestor e do investidor ter os produtos dele no Brasil Continuar com os produtos no Brasil, mais diversificar essa carteira Que na verdade é a primeira regra de investimento É diversificar e não colocar tudo num lugar só Alan Dixon é sócio da Conyers Deal & Pierman Um escritório de advocacia offshore especializado na legislação das Ilhas Caimã Ilhas Virgens Britânicas, Bermuda, Chipre e Ilha Maurício Atua no escritório da Conyers Deal & Pierman em São Paulo Alan, me diga um pouco sobre a importância desse evento aqui no Brasil I think it's important to get the word out in São Paulo That Caimã is open for business And that Caimã is an open and transparent jurisdiction And in the past, people have raised concerns about the perception of Caimã As a jurisdiction where Brasileiros may not want to do business But at this point in time, the Caimã Islands are on the OECD whitelist They've entered into information exchange agreements with the CVM And with the Brazilian Central Bank So there is full transparency for transactions between Brazilians And companies in the Caimã Islands There is absolutely no reason at this point in time in 2011 For there to be any concerns whatsoever About the perception of Caimã as an open and transparent jurisdiction Otávio Vieira fez MBA nos Estados Unidos E foi responsável pela criação e desenvolvimento De uma das maiores empresas do Brasil O Grupo Safdi Otávio, me fala um pouco sobre a importância desse primeiro seminário aqui no Brasil da TMS Eu acho que é muito bom em termos de conhecimento por parte dos gestores e alocadores de recursos no Brasil Terem maior conhecimento sobre os veículos, problemas, impostos e regulação do mercado internacional O Brasil hoje está na moda, o Brasil hoje está cada vez mais participativo em termos de eventos internacionais Eu acho que esse é um evento muito importante para esse fim Essa regulação brasileira também atrai alguns investidores de fora Com a certeza de que ele está investindo num país seguro e bem regulamentado Com certeza, isso é um fator importante Eu acho que a imagem do Brasil no exterior é a imagem de país seguro Do ponto de vista de marco regulatório do sistema financeiro Eu acho que o papel do Banco Central e do Fundo Garantidor de Crédito também tem sido chave para isso E hoje em dia o nível de atratividade do Brasil é enorme Notícias que nós sabemos é que tem mais de uma dezena de empresas estrangeiras Querendo entrar no Brasil para constituir companhias financeiras Obrigado pela presença, obrigado por sua equidade O panelista mencionou e ele foi muito cumprido por um grupo de investidores do Brasil Tudo tem que ser registrado Joseph Su é autor de vários livros E tem como área de atuação fundos de investimentos privados Fundos estruturados, entre outros produtos de investimentos Qual a importância na sua opinião de um seminário como esse Para se esclarecer dúvidas para as pessoas, para os investidores e para os gestores das empresas brasileiras? Bem, eu acho que é importante distribuir informação sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos E o que os investidores dos Estados Unidos querem quando eles investem aqui no Brasil E pensamos que esse tipo de seminário é um jeito de dar essa informação para os geradores brasileiros Porque eu acho que para os geradores brasileiros é importante que eles também tenham investidores fora do Brasil Porque agora essa área de fundos de investimento é um jogo global Não é um jogo local Então eu acho que é bem importante para distribuir essa informação Obrigada 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 Obrigada